Viserica, gol, 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 gol Viserica, gol, 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 gol Viserica, gol, 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 gol Viserica, gol, gol, gol Viserica, gol, gol Viserica, gol, gol Viserica, 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 gol O que é isso? Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim O que é isso? Eu quero, eu quero, eu quero Te é o que é especial Te doa recente Você é novo e na ritual Olha a caminhada acontecendo Nesse telefone Sempre sendo uma gostosa Uh Eu vou comer seu fogo E seu pedraço Só vai se jogar a mão em cima A mão em cima foi Rá Rá Te dou parabéns Te dou parabéns Te dou parabéns Te dou parabéns Um Dois Te dou parabéns 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 Te dou parabéns